O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 34 processos da pauta número 114 na tarde de quarta-feira, 11 de setembro. Presentes o presidente Joaquim de Castro, os conselheiros Daniel Goulart, Francisco José Ramos, Valcer Loura Brás, Sérgio Cardoso, Humberto Ardar, os conselheiros substitutos Laércio Guedes do Amaral, Pedro Henrique Bastos, Flávio Luna e Maldiço Azevedo, o procurador do Ministério Público de Contas José Américo da Costa Júnior e o secretário de plenário Gustavo Melo Parreira. Foram analisadas denúncias, divergências e prestações de contas, dentre outros processos. A sessão foi transmitida ao vivo e pode ser revista no canal do Tribunal no YouTube. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.